A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17 Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. A notícia se espalha, que coisa bonita. Jesus passa fazendo o bem. É o enfermo que ele cura. É a pessoa que está possessa do demônio e é libertada. São as forças da natureza que são controladas. É o pecador, a pecadora que recebe o perdão. É a morte que é vencida. É Jesus que vem, mostrando que efetivamente ele é Deus. E a notícia se espalha e as pessoas ficavam impressionadas porque Deus visitava o seu povo. E pouco a pouco iam reconhecendo que ele não era apenas um emissário de Deus, mas que ele é o próprio Deus. E todos glorificavam o Senhor. Deus efetivamente visitou o seu povo. Podemos aprender com esta palavra do Evangelho que não há qualquer situação humana que escape a atenção, a misericórdia, a bondade de Deus. Podemos aprender a repetir em nosso dia a dia os mesmos gestos, as mesmas atenções que são próprias de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos aprender a ter essa sensibilidade do coração que se comove com os sofrimentos dos outros de forma que ninguém passe em vão ao nosso lado. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASSE Legenda Adriana Zanotto